Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui em nosso canal Vamos aqui seguir o vídeo para apresentar outro carro já disponível para venda Corolla na versão X aí Ano de fabricação 2018 Modelo 2019 Carro super conservado, super conservado Boa quilometragem aí para o ano No final do vídeo aí eu vou mostrar a quilometragem, falar o preço, localidade aonde está o carro Nome da loja, ok? Então vamos mostrar aqui agora todos os detalhes aqui do carro Mostrar aqui o carro, nunca foi batido de frente, lateral, nem traseira Então vamos começar aqui pessoal sobre os vidros Traseira, Toyota original Os laterais todos Toyota Para-brisa Toyota também Mostrar aqui a outra lateral Aqui ó Está vendo? Toyota Toyota e Toyota Então ó, vidro traseiro original Laterais originais E para-brisa original Ok? Carro ponta aqui ó Capa do retrovisor na cor do veículo Com repetidor de seta Pneus pessoal ó Nas rodas 17 Todos os pneus pessoal Todos Michelin Todos Michelin Roda 17 Medida do pneu 2, 3, 5, 50 e 17 Ó Vou mostrar aqui ó Todos os pneus Michelin Teto aqui ok Antena aqui barbatana de tubarão Chamada Lanternas aqui ó Perfeito estado Do outro lado aqui também Adesivozinho aqui Corola Adesivo X aí Está vendo? Para-choque aqui ok Isso aqui é só sujeira O carro não tem nada o que fazer O carro sem detalhes Sem detalhes mesmo Abrir aqui a tampa do porta-malas aqui Para a gente Olha aqui Já já vou mostrar a parte interna também Em detalhes ok Ó pessoal o carro Todo cravado de fábrica Ó Descontilhado aqui tudo ok Do outro lado aqui Vendo ó Mesma coisa Está muita batida de traseira Ok Do outro lado Ok Porta-malas aqui com o banco bipartido Ainda tem os adesivos aqui de fábrica Todo pontilhado Está vendo? Vou mostrar aqui a Parte do estepe Que não está no lugar Porque foi Tirado para lavar ali A roda Ó Vendo todos os adesivos de fábrica Até melhor sem estete Que está olhando Nunca foi batida de traseira Também Está vendo? Beleza? Já já vamos mostrar a parte também Da frente e lateral Que não foi batida Ok? Do outro lado aqui ó Maçaneta Está cor também Do veículo Com sensor de presença Certo? Parte aqui frontal Ó Faróis aqui ok Faróis ok Faróis de milha Está vendo? Todos os detalhezinhos Ok Tem nada descascado Capu aqui está Ok Beleza? Vou mostrar ali agora A parte aqui do Do motor Ok Mostradamente o carro Nunca foi Batido de frente Ok Teve acidente frontal também Então pessoal Conta aqui com Manta acústica Ó Bem inteirinho Não tem nada rasgado Os adesivos aqui De fábrica Ó Parafuso nunca mexido Da base Também Parafuso aqui Do paralama Também Nunca mexido Parafuso da base Do parol É original Pai neofrontal original Ok Do outro lado aqui ó Parafuso do paralama Nunca mexido Da base ó Nunca mexido Parafuso do capu Nunca mexido Ok Ó Carro todo pontilhado Bateria pura Adiador original Faróis originais Ok Longarino Ó Todo pontilhado Então pessoal Mostrando aí ó E o carro também Nunca batido de frente Ok Então vamos ali agora Mostrar a parte Mostrar a parte interna Ok O forro de porta Traseiro Que ok Venda Assoalho Bancada aqui Tudo ok Cinte e três pontos Para os três passageiros Apoio de cabeça Alças PQP's Porta revista Dos dois assentos Saída ali Doze volts Porta objetos Aqui Ok Mostrar ali O forro de porta Ali do lado Do motorista A opção Forro de porta Aqui do lado Do motorista Aqui ok Assoalho Ok Bancada em couro Aqui também ó Os adesivos ainda Aqui de fábrica Ó O parafuso da coluna Aquele que eu falo Mostrando também Nunca mexido nada Então o carro Não pegou pancada De lateral Ok Então ó Carro Todo Todo lacrado De frente Lateral E traseira Ok Vou mostrar aqui agora A parte interna Volante aqui Revestido em couro Tudo ok Sem marca de uso Volante aqui Com regulagem De altura e profundidade Câmbio borboleta Certo Retrovisores aqui Rebatíveis Tudo funcionando Do outro lado Ok Retrovisor fotocromático Para quem não sabe Para quem não sabe Pessoal fotocromático É aquela Opção que faz À noite Um carro Dá luz alta atrás E a gente faz Aquela função Para escurecer Aqui manual Então aqui no caso Aqui é Automático Então chama-se O fotocromático Ok Porta óculos Que não está Quebrado também Painel aqui Impecável Central multimídia Com câmera de ré funcionando Ok Aqui o ar-condicionado Sistema de partida Start-stop Aqui os detalhezinhos Aqui em black piano Acionamento do modo esporte Ali é da chave Né Com sensor de presença Piloto automático Que é o cruise control Está funcionando Já fiz o teste Beleza Alças PQPs Ó Tampa aqui do porta Ó Corta luvas aqui Com Abertura Trinfal Vendo Show de bola Né Com os adesivos Aqui Tudo aqui funcionando Aqui com os controles De celular Via bluetooth Atendimento Então É muita coisa Pessoal Vou mostrar E a gente Perde muito tempo Em vídeo Aqui Fazer como Aqui é o canal Destinado a Vendas de veículo Né Não é ficha técnica Ó pessoal O carro tem 86.025 Km rodados 86.025 Km rodados Ok Então é Corolla X aí Na Corolla X aí Na versão Certo Ano de fabricação 2018 Modelo 2019 86.025 Km rodados Valor do carro Pessoal 106.000 106.000 Estamos localizados Aqui em Guaraciaba Do Norte Estado aqui Do Ceará Na Serra Da Ibiapaba Ok A região A média De uns 300 km De Fortaleza Capital Pra quem não me conhece Meu nome é Elso Trabalho com vendas De carro Toda vida Que eu venho Tirar aqui Umas fotos Pra anúncio Eu faço aqui Um pequeno vídeo Para o Youtube Ok Então é isso Pessoal Vou deixar aí Na descrição Meu Instagram Caso alguém Tem interesse Beleza Então é isso Fico com Deus E até o próximo vídeo